Mas eu sou muito otimista em relação ao mundo, assim, sabe? Cara, se a gente passou recentemente pela pandemia que foi o coronavírus, foi algo sem precedente, sem precedente, e a gente passou por isso. Então pode ser que a gente tenha mais que elas agora? Pode ser. Mas, cara, tem uma carteira diversificada? Eu gosto de pensar assim, Bê, eu tenho o Brasil, eu tenho o exterior e eu tenho o cripto. Bitcoin já chegou ao fundo e daqui pra frente só teremos altas ou não? Ou vamos ter mais quedas pela frente? Pra responder a essa pergunta e várias outras, eu vou conversar hoje com o Rodolfo Marques, do Vamos Pra Bolsa. Ele é um grande especialista em investimentos no Brasil. Eu quero saber qual que é a visão do Rodolfo do momento atual. É a nossa série especial Bitcoin. Chegamos ao fundo? Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo Pascovici. Aqui no canal a gente fala sobre investimentos, criptomoedas, finanças, economia e muito mais. Antes de eu ir pro papo com o Rodolfo, que vai ser muito bom, eu quero te convidar a entrar no meu grupo do Telegram. É o grupo que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas. Todos os dias análises gratuitas sobre o que está acontecendo com o Bitcoin, com o mundo, com as bolsas americanas, tudo o que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos em criptomoedas. É o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica, entra, te espero no grupo e vamos agora pro papo com o Rodolfo. E agora com vocês, Rodrigo Marques. Rodrigo Marques, nossa senhora. Nossa. Já começamos ofendendo o convidado. Aqui é assim. A gente chega ofendendo. E agora com vocês, Rodolfo Marques, fundador do Vamos Pra Bolsa. E aí, Rodolfo, tudo bem? Fala, Beto. Tudo bem com você? Tudo bem também. Prazer te receber aqui. Obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. E vamos para as cabeças, hein? Vou te soltar a batata quente hoje. Uau. Bora lá. Quero começar já então te perguntando. Bitcoin, chegou ou não chegou ao fundo, hein? Aquela pergunta de um milhão de dólares ou um bilhão de dólares. Como que está? O que está acontecendo, na sua opinião, com o mercado e com o Bitcoin especificamente? É, realmente uma pergunta aí de alguns milhões de dólares, né? Que sabe bilhões, ou mesmo trilhões, né? Depender pra onde o mercado for e se direcionar. Mas, assim, desde junho a gente está vendo o mercado nesses níveis de preço aí. E, enfim, pra mim, se fosse pra cair mais, já teria, de certa forma, espaço pra isso. Já iria acontecer. O mercado, ele está muito errático, né? Tem hora que parece que está rompendo ali e ele vai retomar alta, mas ele vai lá e vira, estopa a galera comprada. Aí parece que ele vai romper fundo e aí estopa a galera que estava vendida, né? Porque depois ele volta. Então, o mercado, ele está bem errático. E aí, eu acredito muito que é um cenário que, no curto prazo, a gente pode ter muito ruído, né? Do que está acontecendo no mundo. Algo realmente sem precedência do que a gente está vivendo, não é? Algo pontualmente só nos Estados Unidos, né? Como uma crise de 2008, que até mesmo originou o Bitcoin depois, né? As próprias crises que o trouxeram. Mas a gente está vendo problemas no mundo, problemas energéticos na Europa, conflito Rússia-Ucrânia, bolha imobiliária na China. Então, o mundo todo, ele está, de certa forma, com um problema maior. Só que eu vejo que, assim, o Bitcoin, ele caiu inicialmente como os ativos de risco tradicionais, só que, eventualmente, ele pode se destoar. Não à toa, hoje, a gente está vendo aí o Nasdaq caindo mais de 3%, né? 3,4% agora, nesse momento. E a gente está vendo aí Bitcoin perto da neutralidade. Então, eu acredito que vai chegar o momento que as pessoas, elas vão entender que, poxa, beleza, Bitcoin é um ativo de risco e tudo mais, ele pode ser mais volátil. Só que ele é um ativo que ele é escasso. Ele é um ativo que é das criptomoedas a mais descentralizada que nós temos, né? Por não ter ali um criador. E você sabe o pseudônimo dele, mas você não sabe, de fato, quem é essa. Se está na camota, se está vivo, se está morto e tal. Então, eu acredito muito que as pessoas, elas vão enxergar esse valor naquilo que é escasso. Porque, agora, no mundo, a gente está vendo que, realmente, muita inflação, uma desaceleração econômica que está tendo aí no mundo como um todo. Nos Estados Unidos, nem tanto, mas na Europa está tendo essa, de certa forma, desaceleração. A gente está vendo aí muitas moedas perdendo força frente ao dólar, né? O próprio DXY evidencia isso. Então, outros países aí que não têm a mesma força que os Estados Unidos estão perdendo força em relação a ele. Olha o que está acontecendo com o euro, olha a libra aí no seu menor patamar histórico. E aí, a gente vê esses países para tentar se recompor um pouco mais, comprando mais títulos do governo. O próprio Banco Central do Reino Unido anunciou essa semana que vai fazer isso, né? Porque, de um lado, eles querem diminuir impostos para fomentar a economia. Só que, se ela diminui o imposto, ele vai arrecadar menos. E, por outro lado, eles estão tendo que subsidiar todo o conglomerado ali para conseguir arcar com o custo energético. Porque, pelas sanções que eles fizeram para a Rússia, eles estão com um problema e não tem aquela distribuição do gás russo que equivale a 40% da matriz energética deles. E aí, eles querem fazer o que agora? Comprar bons, né? Os títulos do governo de lá, de forma ilimitada. Então, imprimir mais dinheiro, que vai gerar mais inflação. Tipo assim, é um viés, uma bola, que, cara, você não vê, de certa forma, saída disso. Então, realmente, a situação do mundo, ela é um pouco mais complicada. E eu acredito que o Bitcoin pode ser, de fato, uma alternativa para isso. Porque você não vê mais impressão de Bitcoin, muito pelo contrário. Se você carregar aí, por no mínimo, três anos, vai passar pelo halving aí, em 2024, que a remuneração do minerador vai cair pela metade. Então, de um lado, você tem moedas fiduciárias, que, cara, o governo imprime a torta direita. Muitas das vezes, né, o que eu mais fico, de certa forma, chateado com o mundo como um todo, é que a decisão de poucos influencia a vida de muitos. Então, poucas pessoas que estão à frente do poder tomam decisões, algumas decisões erradas, e aí, quem paga a conta? Todo mundo. Então, eu acredito muito que, talvez, a gente possa ter essa mudança no sentido do conceito mesmo. Poxa, é legal ter dólar, mas os caras imprimem o quanto quiser. É legal ter real, mas os caras imprimem o quanto quiser. Que tipo de moeda, que tipo de ativo que eu vou ter, que ele não vai ser mais impresso num, ah, está com um problema aqui, deixa eu ajeitar isso aqui. Cara, não vai acontecer que é, de fato, o Proof of Work. Cara, tem muitos benefícios aí que corroboram para o Bitcoin. Então, em termos de curtíssimo prazo, tudo pode acontecer. É muito aleatório, para cima e para baixo. Mas, para quem pensa, para um prazo maior, até se você olhar a quantidade de carteiras, depois a gente pode compartilhar com a galera, a quantidade de carteiras com mais que o Bitcoin, com mais que 10 Bitcoins, as pessoas estão acumulando mais, está tendo um hashrate maior, ou seja, a rede está sendo utilizada. Então, uma coisa é preço e outra coisa é valor. Com isso que está rolando no mundo, para mim, os valores e fundamentos estão só melhorando, mas o preço vai ser muito aleatório e muitas das vezes vai estar plugado com o que está rolando no mundo aí. Legal, acho que é um panorama econômico super interessante. Mas, vou insistir aqui na pergunta que a galera sempre quer saber. Na sua opinião, e lembrando que, obviamente, não tem bola de cristal, não é nenhum tipo de promessa, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Mas, na sua opinião, no seu, enfim, intuição, chame da forma como quiser, você acha que a gente chegou mais ou menos no fundo, ou você é da turma? Então, assim, você é da turma de chegamos ao fundo, ou da turma de vai para 14, 10, 8 mil dólares ainda nesse ciclo? De novo, ninguém sabe o que vai acontecer, né? É impossível fazer qualquer tipo de, ou ter qualquer tipo de certeza, mas tem as intuições e tem as opiniões variadas no mercado. Queria saber como que você, qual que é a sua nesse momento? Assim, eu acredito muito que o mercado, ele pode ser, de certa forma, um pouco errático, né? Então, pode ser que ele rompa ali os 17, 500 de junho, mas ele não rompa tanto para baixo. Ele vai para os 17, por exemplo, e dali a galera acha que vai engatar uma queda para 14 mil dólares, 10 mil dólares e não vai para lá. Engana todo mundo. Então, eu sempre gosto de ser, bem, um pouco contrário em relação ao mercado. Então, quando o mercado cripto estava lá em 60 mil dólares, 69 mil dólares, né? O Bitcoin, eu era um pouco cético em relação às pessoas acharem que, nossa, até o fim do ano passado, né? Muita gente falava que ia para 100 mil dólares. Fala, cara, vai crescer assim. O Plan B dizia 135 mil, né? Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. E você tem que ver uma adoção maior, você tem que ver as pessoas utilizando mais, com recursos mesmo, né? Tipo, cara, eu tenho ali uma hardware, eu estou guardando isso, eu estou vislumbrando para os maiores, ou eram pessoas que estavam realmente pelo hype do ativo, pela valorização que ele poderia trazer. Então, eu acho que a gente já deu uma boa limpada nessa galera. É quase um ano caindo aí o mercado cripto como um todo. Só que você não vê as empresas deixando de investir nisso, os Venture Capitals deixando de investir nisso. Você olha, por exemplo, grandes projetos aí de segunda camada como a Polygon, que, cara, está fazendo cada vez mais parcerias. É parceria com a Disney, é parceria com a Mercedes-Benz, é parceria com a Starbucks. Então, o mercado, ele não está parando. Ele está, de certa forma, se consolidando. E são muitos projetos criptos, né? Mais de 20 mil. Muitos vão ficar ao longo do caminho, mas aquilo que é bom, de fato, vai aproveitar e se solidificar nesse cenário. Então, se tem um contexto que todo mundo está super pessimista, está achando que vai para os 14 e para os 10, eu gosto de ser um pouco contrário. Assim como na alta ele não foi para onde todo mundo achava que era os 100 mil dólares, agora na baixa pode ser que ele não chegue ali nos patamares mínimos que as pessoas estavam falando. Até porque tem algumas métricas que nós podemos ver aí, que é a questão do Realized Price, que justamente mostra essa questão do preço médio da rede como um todo. e que a gente está abaixo desse nível, mas não tem, historicamente, um grande descolamento disso. Porque as pessoas, elas tendem a aumentar a sua posição à medida que elas veem ali que está num preço mais atrativo, né? Principalmente quem entendeu o Bitcoin, a estrutura que tem por trás. E a cada ciclo que tem, cada vez mais pessoas investem, né? E as moedas, elas não crescem no mesmo tamanho e proporção que a quantidade de pessoas crescem. Então, por isso que eu acredito que a gente pode estar bem perto do fundo, não quer dizer que esse nível agora vai ser o fundo. Pode ser que ele venha um pouco mais para baixo, mas assim, entre comprar nos 60 a 69 mil dólares e comprar agora nos 19, eu me sinto muito mais confortável de comprar agora, até porque a manada não está vindo junto. É só quem, de fato, confia, é só quem, de fato, entende, é só quem, de fato, utiliza que está posicionado agora. Todos os especuladores já saíram. E quem se mantém especulando deve estar vendido aí. É, e aquele velho comportamento, né? Quando eu estava lá nos 69 mil dólares, todos os valentões diziam, nossa, se caísse para 20 mil, 30 mil dólares, eu vendia tudo, vendia a casa, apartamento, vendia carro, vendia a sogra, ia entrar all in, ia comprar tudo. Aí, quando bate o preço, todo mundo fica super com medo. Mas você mencionou essa questão de ser contrário, é legal, eu sempre menciono também que em abril do ano passado, abril de 2021, o Bitcoin bateu lá os 64, 65 mil dólares, todo mundo dizia que ia bater 100 mil dólares, aconteceu o quê? Caiu para 30 mil. Quando caiu para 30 mil, todo mundo falava que ia cair para 20 mil. O que aconteceu? Subiu lá para os 69 mil, né? Quando bateu os 69 mil, todo mundo falava que ia bater os 135 mil, que era lá o plano B. O que aconteceu caiu agora para 17 mil. Agora todo mundo dizendo que vai cair para 10 mil. Então, eu também, eu gosto também dessa ideia de você não fazer o que todo mundo faz, né? A minha preocupação nesse momento, e a minha próxima pergunta, Estados Unidos, e claro, cenário global, mas quando a gente olha historicamente, as últimas recessões ou crises relevantes, o S&P caiu cerca de 50%, 60%. Se a gente pegar desde a década de 70, 80. Então, teve crise do petróleo em 80, teve crise em 90, teve bolha.com em 2000, teve subprime em 2008, teve também Covid, Covid não foi uma crise, não foi uma, claro, foi uma crise, obviamente, sanitária e de saúde, mas não foi uma crise financeira ou econômica como as outras, né? Minha pergunta, e aí minha provocação é, a gente viu nesses cenários todos de crise e recessão, o S&P caindo 50%. Agora, o S&P caiu 20, 25, mais ou menos, e fez um estrago no mundo, né? Imagina se esse bicho cair, imagina se, assim, gente, ele cair mais 25% ou no total, não mais 25%, mas no total, 50%, 60% no máximo drawdown, na maior correção. Você não acha que o estrago pode ser muito maior? Como você vê essa correlação que você mencionou no começo da nossa conversa, que hoje, o vídeo vai ser publicado outro dia, né? Mas hoje, a gente está vendo uma descorrelação interessante, as bolsas americanas caindo bastante e o Bitcoin se segurando. E todo mundo falando que a correlação está muito forte. Você acha que a gente consegue ter, ou pode ter em algum momento, essa descorrelação? Então, eventualmente, a bolsa cai mais, a bolsa americana, mas o Bitcoin já caiu 70, 75%, então, talvez, a gente consiga segurar. Como você vê essa relação entre Estados Unidos e Bitcoin? É, é aquilo que eu disse, né? Eu acredito que o mercado cripto, ele pode ter, de certa forma, uma dinâmica própria, a bem dizer. Então, por mais que o mercado caia mais, pode ser que as pessoas encontrem os fundamentos aí no Bitcoin, como no ouro, por exemplo, para que tenha uma correlação negativa. Porque os próprios metais preciosos, se você for olhar, nós temos hoje o Europa olhando, né? tem essa notícia ontem na Bloomberg, que a Europa está olhando para colocar mais sanções em relação à Rússia e não vai comprar mais metais deles. E a Rússia é um dos maiores fornecedores de metais que nós temos, né? Prata, alumínio, cobre. Cara, se isso acontecer e a Rússia não conseguir desovar, de certa forma, isso que ela produz, a gente pode ter um efeito de escassez um pouco maior para aquilo que já é, de certa forma, escasso. e eles andarem, né? Até mesmo em grandes quedas que nós temos, o ouro, ele tende a ser um hedge para isso, né? Então, acredito que o Bitcoin, ele pode cada vez mais se solidificar para isso e ter uma metodologia própria. Até porque, em junho, nós vimos ali muita correção no mercado, né? Muita correção no mercado, muita queda de uma só vez, e aí empresas que ficaram em solventes, teve a questão do Three Arrows Capital, teve a questão do colapso da Luna, tiveram inúmeros problemas ali que tivemos, e aí, como o Warren Buffett diz, que é quando a maré é baixa que a gente vê quem está nadando pelado, e aí essas empresas, esses projetos ficaram de lado. Só que nós já tivemos esse baita stress test recente, né? Algumas empresas a ponto de quebrar, que ia ser liquidada e tal, e não foi ali, de certa forma, o que aconteceu. Tem até um gráfico que eu quero mostrar e, de fato, compartilhar para corroborar um pouco daquilo que você falou, né? Então, aqui nós temos os drawdowns, as quedas em relação ao topo, de três ativos, três classes, né? Que nós temos. O S&P 500, que está aqui em azul, em laranja está o Bitcoin, e aqui em rosa está o Ethereum. Então, a gente está exatamente nesse ponto aqui, que o mercado americano está caindo, ele está em um bear market, já caiu mais de 20% em relação ao seu topo. A gente tem aqui o Bitcoin caindo mais de 70%, e a gente tem aqui o Ether caindo mais de, enfim, chegou a 80% em relação ao seu topo. Então, o mercado cripto, em relação às suas quedas que ele já teve, está bem perto das regiões mínimas, né? Tanto que tem esse outro gráfico aqui, que é bem interessante, ele leva em conta os drawdowns, desde 2011 para cá, toda a expansão e drawdown que o Bitcoin teve, né? Ou seja, expandiu e aí retraiu 93% aqui, retraiu 83%. E agora a gente está realmente bem perto de níveis maiores, assim, né? Para cair 80% do Bitcoin. Então, a gente está muito mais perto do fundo do que do topo. Isso é fato e está aqui. O mercado americano, de fato, ele pode cair mais, porque ele não caiu como caiu no COVID, ele não caiu como caiu, por exemplo, no subprimer em 2008, ele não caiu como caiu a bolha do ponto.com em 2000. Então, o problema para mim seria se nós tivéssemos algumas coisas acontecendo que estão fora do nosso radar. Pelas informações que a gente tem hoje, o mercado, ele pode ficar, de certa forma, em um platô. Então, se ele não vai crescer, ele pode ficar num efeito de estagflação como foi na década de 70. A gente não vê grandes movimentos de alto, mas também não tem grandes motivos para baixo, né? Tudo que o mercado vai fazer para cima ou para baixo tem que ter um catalisador. E qual seria hoje o grande catalisador de subir? A gente não vê. Mas qual seria também o grande catalisador de cair muito? Também não vê. Então, talvez a gente passe num mercado aí que ele fique, de certa forma, um pouco mais estabilizado e afins, porque o que a gente está vivendo, galera, é a história. Toda crise grande, ela é sem precedente. O coronavírus, ele foi sem precedente e a gente passou por ele. A 2008 foi sem precedente e a gente passou por ele. Então, o que eu tenho como premissa é, eu não sei onde vai ser o fundo do mercado, mas eu quero ter caixa para que se o mercado cair mais 10%, mais 20%, mais 30%, eu me mantenha solvente, eu consiga comprar nessas oportunidades, porque se a galera agora já está jogando a toalha, se o mercado cair mais, vão jogar ainda mais e eu vou encontrar níveis de preço aí que, cara, já pensou? daqui uns 5 anos a gente está conversando, trocando uma ideia, falando, caramba, você lembra lá Bitcoin quando estava abaixo dos 20 mil dólares? Todo mundo falando era venda, era venda, era venda, agora para estar 500 mil dólares. Você vai estar num apartamento lá em Dubai, na Ferrari, no helicóptero, ou no jatinho, você me empresta, eu vou estar em Nova York, você ir em Dubai ou em Nova York, aí você me empresta o jatinho, eu vou de Nova York para Dubai sem escala, quero jato sem escala, não quero parar em nenhum lugar para abastecer não, é claro, não, mas tem voo direto já, não, eu quero ser o jatinho, 500 mil dólares Bitcoin, você vai ter bilhão, você compra um jatinho, mas concordo, acho legal, acho legal isso e legal esses gráficos que você mostrou, não sei se tem outros que você quer mostrar, mas interessantes e acho que corrobora muito essa ideia de aproveitar as oportunidades com cautela e com gerenciamento de risco, sem dar ao em, sem colocar todo o seu dinheiro, porque pode cair mais, pode no limite, vai, vamos exagerar que é o máximo, pode, sei lá, para mil dólares, 500 dólares ou pode não cair mais nada a partir de hoje, ninguém sabe, 500 dólares, meu Deus, o Alonso é bem otimista, meu Deus, pode tudo, não pode ir a zero, mas pode, tudo pode acontecer, poder pode tudo, mas tem que pensar aquilo que é factível e aquilo que não é, 500 dólares, por isso que eu falei, exagerando, mas o meu ponto é, acho que faz sentido ir comprando, só com cautela, como você mencionou, você quer estar solvente para comprar mais, se for o caso, se cair mais 10, 20, 30, 50%, você poder comprar sempre mais, porque a galera se não fala, pô, então vou colocar tudo agora, agora é hora, vou dar o em, e vou alavancar em 10 vezes, a galera é muito emocionada e desesperada, mas eu concordo sim com o que você falou. É, mas a gente tem um ponto também que eu até posso trazer aqui, enquanto a gente está vendo Nasdaq que cai no 13,5%, o Bitcoin está caindo nas últimas 24 horas, 1% só, que é nada, geralmente era para ele estar caindo igual ou mais que o próprio Nasdaq, mas se a gente pegar algumas empresas aqui, de tecnologia americana, porque quando a gente pega um índice, como é S&P 500, ele traz a média, ele não vai trazer, não é o desempenho de todas as empresas, então aqui a gente tem, por exemplo, a própria NVIDIA, que cara, no ano ela está caindo, em relação ao seu topo ali, no fim do ano passado, a gente está falando da empresa cair aí, 65%. Pois é. Quando a gente pega o próprio Facebook, a meta como um todo, cara, a gente está falando aqui de níveis de preço que o Facebook está agora, que ele tinha ali em 2017. Ah. ele caiu em relação ao seu topo ali, que foi no fim de setembro do ano passado, também 64%. Uma bela nada para trás, né? Só que aí você olha outras empresas, como a Apple, por exemplo, você não vê toda essa queda assim. Então, por isso que o mercado, ele pode ter, de certa forma, uma dinâmica que, enfim, nem sempre a galera vai conseguir reconhecer, o mercado, a Apple caiu aí 19%, está meio que em linha com que caiu S&P, caiu menos que o S&P. Então, por isso que é legal você olhar a média, mas a média é um pouco complicado você olhar ela, porque o índice também, ele vai se, de certa forma, ajustando. Uma coisa era o S&P quando ele caiu na crise de 29. Uma coisa era o S&P, a composição dele, quando ele caiu na bolha do ponto com. Outra coisa era a composição dele quando ele caiu em 2008. e hoje é uma composição também diferente, você vai ver que as maiores empresas que estão aqui são as empresas de tecnologia e tudo mais. Então, por mais que a gente entre em uma eventual recessão maior e afim, você acha que as pessoas vão deixar de usar o YouTube? Vão deixar de pesquisar no Google? Vão deixar de ouvir um Spotify? Vão deixar de ver série? Então, acho que esse é o ponto que a gente precisa olhar agora. Faz tanto sentido essas empresas caírem mais e mais e mais e mais assim? Tipo assim, quando a gente pensa em internet hoje, já é meio que um bem de consumo básico, assim, eu preciso ter água, energia e internet. Para mim, é um consumo de você não ter internet. Eu concordo. Então, acho que essas empresas elas estão super bem, de certa forma, posicionadas, elas têm um peso muito grande no próprio S&P 500. Então, ele pode cair? Pode, mas assim, é uma dinâmica que ela é diferente também. Antigamente, tinha-se muito mais empresas de commodities no S&P 500, que elas são muito mais cíclicas em relação às crises e elas sofrem muito mais, dá para trazer muito mais queda, diferente agora de empresas de tecnologia, que algumas caem mais e outras caem um pouco menos. Você vê Apple, Microsoft e Google, que é Alphabet, caíram um pouco em relação ao índice. Quando você olha outras empresas como o Meta e a própria NVIDIA, caíram mais. Se você olhar a própria Tesla, vamos olhar aqui a Tesla. A Tesla está caindo 15%, está caindo menos que o S&P. Pois é. Foguetão segura bem, né? E por mais que, de certa forma, é uma empresa super volátil, afim, só que você vislumbra que cada vez mais as pessoas vão usar carros elétricos, estão indo para a ESG e tal. Então, uma coisa, é um pico de estresse que a gente está tendo no mundo. E acho que é isso que está tendo, é um pico de estresse. Mas eu sou muito otimista em relação ao mundo, assim, sabe? Cara, se a gente passou recentemente pela pandemia, que foi o coronavírus, cara, você não saber se você... Eu tinha receio de não poder mais voltar a ter uma vida normal, de não conseguir encontrar os amigos livremente, sabe? De conseguir viajar para outros lugares. E olha como que está a nossa vida. E, cara, foi algo sem precedente, sem precedente. E a gente passou por isso. Então, pode ser que a gente tenha mais que elas agora? Pode ser. Mas, cara, tem uma carteira diversificada, eu gosto de pensar assim, Bê, eu tenho o Brasil, eu tenho o exterior e eu tenho o cripto. Eu estou dividido em três pilares. Então, o Brasil, por exemplo, no ano passado, ele era o patinho feio. Esse ano, o Brasil, ele está super bem por conta de ter commodities e o mundo todo precisado que o Brasil produz. Então, tipo, olha que diferença. E se você ficar como investidor a todo momento mudando a sua carteira, você vai ser o trend investor. Ah, está na tendência, está na moda, eu vou investir. Cara, eu já vi muitas modas diferentes. Eu me lembro de ver em 2019 ali, todo mundo queria fundo imobiliário, porque o IFIX deu no ano 35%. Aí, em 2020, todo mundo era renda variável. Tinha galera com as camisetas lá, 100% renda variável. Que mano é renda fixa? Renda fixa não presta. Não quero renda fixa, é só renda variável. Porque, enfim, depois do Corona Crash, o mercado andou super bem. Só que aí, em 2021, já era todo mundo criptomoeda. Todo mundo falava, B3 morreu, B3 morreu. Eu entrava em evento cripto no início, queriam me linchar. Ah, o cara da bolsa, né? Vamos pegar ele de porrada aí, porque B3 morreu, né? Vamos embora da bolsa. Sem cargos de dividendo. Então, assim, olha quanto o mercado cripto caiu. Então, não tem porquê você ter aquela paixão exarcebada por qualquer que seja o mercado. Eu acho que você tem que ter uma carteira diversificada e entender, cara, qual é o papel de cada uma dessas classes de ativos aqui na minha carteira? Eu tenho o Brasil hoje principalmente para aproveitar a renda fixa que a gente tem aqui, porque é um juros que já tem ganho real, né? Você consegue ter uma renda fixa aqui no Brasil que te paga no mínimo, né? Via Tesouro Selic R$13,75 e a inflação acumulada nos últimos 12 meses está em R$8,7 e vários índices aí, como já saiu o IGPM e retraiu. Então, a gente tende a ter uma inflação caindo ainda mais e a ideia é que feche esse ano a R$5,8. Esse foi o boletim Focus do Banco Central. Então, a gente tem um cenário muito bom para o Brasil, para mim, em relação à renda fixa. Até porque o Brasil, cara, em relação a todos os países, ele conseguiu sair bem nessa crise porque a gente vive em crise. Diferente dos países, aí eu falo, cara, putz, olha essa crise. Fala, irmão, mais uma crise? Deixa eu te ensinar como viver, né? Deixa eu te ensinar. eu já tive impeachment em 16, já teve o Josue Day em 17, já teve caminhoneiros em 18, teve o Corona Crash em 20, irmão. Vem na gente, ele te entende. Tô calejado. Então, eu tenho o Brasil para isso. E tem muitas empresas também que estão super descontadas, varejo e tal. Tem muita coisa aí que, poxa, você vai no shopping aqui, tá abarrotado. Toda hora o shopping tá abarrotado aqui em São Paulo, galera consumindo e tal. Vai ter Copa do Mundo, pensa a galera indo nos barzinhos, amigos secretos. Cara, eu acho que tem muito espaço. O quanto de auxílio que foi entregue aí para os brasileiros, o Auxílio Brasil, será que essa galera vai pegar essa grana e vai investir em cripto agora embaixo? Não vai. Se ainda estivesse em alta, poderia fazer, mas nem está. Então, eles vão gastar tudo para fomentar a economia. Só que aí você sai do Brasil, você, poxa, para mim, assim, deu um alerta aí próximo das eleições, a insegurança jurídica que a gente tem aqui. Não, o cara cometeu o crime e tal, era de fato criminoso. Não, peraí, não é mais. Não, ele tem essa dívida para pagar. Opa, peraí, não tem mais não. Tá resolvido aqui. Cara, como é que você, como investidor, vai colocar toda a sua grana em um lugar que a regra do jogo pode mudar a qualquer momento a dependa de uma pessoa? Então, por isso que é legal ter uma parte do patrimônio em dólar. Então, eu invisto em dólar porque o mercado americano é o maior mercado do mundo e as empresas que estão lá são empresas globais, são empresas que não atendem só os Estados Unidos. O iPhone da Apple não atende só os Estados Unidos, atende a Europa, atende a Ásia, atende aqui o Brasil, atende a América do Sul, enfim, são empresas globais que tendem a continuar funcionando. O Google, como eu mencionei, tende a continuar funcionando. Facebook, Instagram, e afins, tudo tende a continuar funcionando. Só que se, cara, se dá um problema grande no mundo, qual a alternativa que eu tenho em relação ao sistema financeiro tradicional? E para aquilo que é descentralizado? E para isso que eu tenho as criptos? Então, assim, eu não tenho todo o meu dinheiro em uma coisa só. E nem tem por que isso. É igual, o Uber brinca aí, Rodolfo treina, tal, double biceps, e afins, vai lá na Expert, não, me pega no colo, né? Até caiu sua tela, viu lá? Veio me ofender, veio me ofender, até caiu, até caiu. Vai lá na Expert, fala, não, me pega no colo, que você aguenta, tal. Só que assim, para comer, não adianta eu pegar só frango todo dia e comer frango, 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 frango. cara, eu preciso de proteína, mas eu preciso também de vegetais, eu preciso também de carboidrato, eu preciso de minerais, eu preciso de vitaminas, eu preciso de outras coisas que eu não vou encontrar em um lugar só. A nutricionista não diz, né? Quanto mais colorido for um prato, melhor tende a ser a sua alimentação. É claro, não vai pegar tudo que é industrializado, não vai pegar aquela bala nerds, que é toda coloridinha, vai comer só nerds e dá, é colorido, tá bom. Não é assim. Mas, poxa, você tem que diversificar ali e ter as coisas. É igual um carro. O carro não tem só motor, o carro tem freio, o carro tem suspensão, tem outros componentes. Então, uma carteira de investidor não tem por que ser só uma coisa. Então, eu não estou dependendo de um só cenário. Como disse para o B aí, enfim, a gente acaba conversando bastante, né? Eu tenho caixa, mas eu também estou posicionado. Estou posicionado e tenho mais grana para que o supermercado cair, eu compre mais. É dinheiro infinito? Não. Mas eu posso, por exemplo, se eu quero colocar 10 mil dólares em Bitcoin, eu posso eventualmente comprar 3 mil dólares agora e aí, à medida que Bitcoin cair de 2 em 2 mil dólares, eu ir comprando o resto de forma gradual. Se eu particionar as minhas entradas, eu consigo fazer isso. Porque o que eu vejo de problema da galera é que eles querem comprar tudo de uma só vez. Ah, Bitcoin é legal, Bitcoin é 135 mil dólares, lá, como o Plan B falou. Ah, vou comprar tudo agora, vou vender meu apartamento e colocar Bitcoin porque ele vai dobrar de valor. Legal. E alavanco ainda, né? E ainda alavanco. É o pior problema que vai acontecer, né? Todo bom gestor de recursos, ele vai entrando aos poucos. E quando ele vai cair de algo, ele tende também a ir saindo aos poucos. Então, assim, é legal você olhar a análise técnica, todo o conteúdo que o B traz aí e tal, numa ótica de curtíssimo prazo, é claro que é. Mas você tem que se desvencilhar um pouco só de preço. Pensa no valor que aquilo vai agregar, pensa na disrupção que ele vai trazer, pensa nos problemas que a gente tem no mundo e a solução que o mercado cripto vai trazer. Isso vai te deixar muito mais tranquilo, porque se você se pautar só em preço, cara, era para você estar, enfim, sem nada. Você pode liquidar a parada, porque está muito ruim, você vai ficar se martirizando toda hora se você olhar só para preço. Você tem que pensar numa outra ótica aí que é aí que os grandes investidores olham. Se você olhar, está todo mundo pessimista, você ser também pessimista igual, o mundo vai acabar e não vai ter nenhum valor ou dinheiro. Só que quem fez a pena mesmo foram as pessoas que, cara, está tudo muito ruim, beleza, mas eu estou vendo aqui uma luz no fim do túnel, acredita nisso e dá porrada. E assim como se todo mundo está super otimista, pensar o contrário. Então, acho que ser contrário nesse momento de extremo pessimismo é fundamental. Porque o mercado pode cair mais? Pode. Mas, cara, acho que a gente já está em níveis de preço aí que, comparado ao nosso histórico, são bem atrativos para se expondo de forma gradual. Não precisa ser de uma só vez, mas cuidado para não se arrepender muito lá na frente. porque até mesmo a gente viu recentemente o Ethereum ali indo para abaixo dos mil dólares, depois ele subiu para cima dos dois mil dólares antes do The Merge. Cara, eu recebi de mensagem de pessoas falando caramba, ele devia ter comprado mais Ethereum, né? Mas aquela grande questão, enquanto no curto prazo você só vê ele andando de lado ou caindo, você fala, ah, Ethereum eternamente vai andar de lado ou vai cair. Mas você não pensa que ele vai fazer o oposto e eventualmente subir. E aí quando ele subir você vai às vezes se arrepender. Você fala, caramba, eu podia ter colocado mais. Mas é isso, não, o investidor nunca está satisfeito. Se ele compra muito e a parada cai, ele fala, nossa, que idiota que eu fui, né? Comprei demais. Agora, se ele compra pouco e a parada explode, ele fala, meu Deus, que idiota que eu sou, eu deveria ter colocado mais. eterno, eterno insatisfeito. Rodolfão, super obrigado pelo papo, pela sua visão, acho que agregou muito e a galera vai gostar muito para pensar melhor e entender o que está acontecendo e como se posicionar. Isso traz uma visão legal sobre diversificação, outros ativos também, estratégia de longo prazo. Bem legal mesmo, cara. Obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho e conta aí para a galera como que podem te acompanhar, como podem te encontrar nas redes. Boa, estamos juntos. Cara, vamos para a bolsa em tudo quanto é rede aí, seja no Instagram, seja aqui no YouTube e tudo mais e até mesmo uma estratégia que me deixa mais tranquilo nesse cenário é usar o DeFi, né? Pegar as minhas criptomoedas que eu estou carregando para longo prazo, colocar dentro de projetos para prover liquidez e com isso receber parte das taxas geradas de todas as trocas que as pessoas fazem, seja na rede Ethereum, na rede Polygon, na rede Arbitro. Então, mesmo que o mercado não está andando, eu consigo rentabilizar com o universo cripto aí. Então, isso me deixa mais tranquilo porque quando ele voltar a subir na queda, né? Eu consegui diminuir essa queda porque quando o mercado subir eu vou estar muito mais tranquilo, né? Tem impulsos, por exemplo, na rede Ethereum que pagaram Ethereum SDC, né? Que a galera troca bastante, pagaram 5% no último mês em dólar. Então, mesmo que o Ethereum caiu ali 30% por você ter essa pulsa e não sofre tanto porque uma parte está em stablecoin e ela vai comprando ali o Ethereum e você ainda diminui esse potencial perda pelas taxas geradas no período, né? Então, o seu compound ali ele não cai tanto. Só que quando o mercado sobe você tem tanto o seu valor depositado aumentando como as taxas potencializando aquilo que você já fez. Então, utiliza o mercado cripto, né? Acho que tem várias frentes pra você olhar. Tem metaversos, tem NFTs, tem DeFi, tem muita coisa muito boa aí, tem tokenização. Enfim, aproveita esse momento pra plantar, né? No mercado. Puts, não fico olhando só pra gráfica. Vai estudar, entender esse ecossistema, tira a sua criptomoeda da corretora, manda pra sua carteira, faz testes aí, vai entender esse ecossistema mesmo porque aí que reside o grano de valor. Enquanto você comprar a criptomoeda igual compra uma ação da B3, cara, você não entendeu esse mercado aqui. Legal, cara. Demais. Super obrigado mais uma vez, abração e até a próxima. Valeu. E aí, hein? De tudo que o Rodolfo mencionou nesse vídeo, do que você mais gostou? O que fez mais sentido pra você? Comenta aqui embaixo. E quem que você quer ver aqui como convidado na nossa série especial Bitcoin, Chegamos ao Fundo? Comenta aqui embaixo com sugestões de próximas pessoas que você quer ver nesse quadro. Quero pedir também pra você entrar no grupo do Telegram. Mencionei no começo aqui do vídeo. O link tá aqui embaixo na descrição. É pra você receber minhas análises gratuitas ao longo do dia. É o grupo que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas. Se você quiser usar a corretora que eu uso pra fazer os meus investimentos, abra a conta na Bybit. Por meio do meu link você tem desconto nas taxas e a Bybit tem taxa zero até dezembro no mercado à vista. Nas compras à vista você não paga absolutamente nada. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com as outras pessoas e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, obrigado e tchau! Tá aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu fiz com o Bo Williams, um dos maiores especialistas em investimentos do Brasil. E fiz a mesma pergunta aqui da nossa série especial. Chegamos ou não chegamos ao fundo do Bitcoin? Clica pra você assistir agora.